Como você está percebendo, nesse programa está meu Rosê E a gente vai explicar o porquê Eu sou a Isa E eu sou a Dá E esse é mais um vídeo do canal Hey May! Uau! Fala Mays! Beleza com vocês? Bom, hoje, vocês perceberam A gente está caracterizado aqui de uma forma diferente Bom, estamos chegando em maio E Dia das Mães está logo ali Está pertinho, está pertinho Então isso aqui é uma homenagem a todas as mães aí Que assistem o nosso canal E todas as mulheres também Todas as mulheres Tá, então é isso aí Hoje teremos 10 produtos A gente vai comparar 10 produtos do universo feminino Então a gente já fez 10 produtos aí Sem nenhuma distinção Para os aleatórios, né? E aí atendendo a pedidos A gente escolheu aqui 10 produtos do universo feminino Para mostrar para as nossas queridas e belíssimas Maravilhosas mulheres Isso Mas se você é homem e usa um desses produtos aí Não se preocupe Estamos no mesmo bar, meu querido Vamos lá Vamos começando Vamos, vamos começar Não, hoje é Dá Hoje é Isa e Dá Dá e Isa Beleza Vamos lá, Dá O primeiro produto que a gente escolheu Gente, assim A gente entende assim Tudo desses maquiagens, né? A gente não sabe pronunciar essa marca A gente vai falar MAC É Mas enfim Não sei se é MAC É M-A-C Mas não sei se fala MAC ou MAC Mas eu acho que é MAC Então o primeiro produto que a gente tem aqui É o batom da MAC Love Me Lipstick Love Me Lipstick Ok No Brasil ele está custando 129 reais Sim Já aqui na Austrália Aqui na Austrália o mesmo batom está custando 36 dólares E de novo, não converta A gente não converte se a gente mora aqui e ganha em dólar A gente gasta em dólar e fim Então 36 dólares A gente está aqui falando de números, né? A gente está falando de números Só entendo os números Sem conversão Sem conversão, por favor Lembrando que a gente já fez outros vídeos falando do salário mínimo na Austrália Salário mínimo no Brasil Então o salário mínimo na Austrália é muito maior do que o mínimo no Brasil Então é só para comparar números Exato Beleza? Produto número 2 Mais uma pausa A Dá mudou aqui, menino Olha Está com um negocinho mais, né? Entrou para o clima Entrou para o clima, né? Entrou para o clima Arrasou, Dá Vamos lá Bom, produto 2 Rímel da MAC Também Mas é o MAC STAC MAC STAC Máscara 13 mililitros ML 13 ml 13 ml No Brasil, quanto está? No Brasil ele está custando 219 reais Vai ser caro, né? Uau Um negocinho de passar assim Uau E aqui na Austrália está 49 dólares Olha a diferença, né? É muito diferente, cara Meu Deus Você mulher sofre Sofre muito Terceiro produto Terceiro produto A gente pegou a base da MAC Estúdio Radiance É isso mesmo? Estúdio Radiance Estúdio Radiance 50 ml Que no Brasil ele está custando 229 reais Caramba, cara E na Austrália Está 56 dólares 56 dólares Olha só Bom, só para vocês terem uma noção Com 56 dólares Você consegue fazer isso Em duas horas De trabalho Duas horas e meia Uau Né? Ok Pausa que o meu cabelo está caindo Troca Vamos cabelo Vamos cabelo Gente, o meu cabeleireiro Ele não foi muito legal Comigo Não foi muito generoso A data Eu tenho que me louca De aí também Produto número 4 Shampoo L'Oreal Da linha Profissional O nome do shampoo é Absolute Repair 300 ml Então 300 ml No Brasil No Brasil Ele está custando Apenas a bagatela Que jogada de cabelo Foi esse, gente? Meu Deus Está caindo Está caindo Alô, cara Quanto que está? Está 372 reais 372 reais Por um shampoo Por um shampoo Lembrando que é o profissional, né? É o profissional Você não encontra no supermercado Você vai encontrar Mesmo assim Mas é, enfim Mas o mesmo shampoo aqui na Austrália O mesmo na Austrália Como é que está? 31,96 Gostei da sua masculinidade 31 dólares e 96 cents Lindo Quer dizer, não está tão lindo assim, né? O preço É Não, assim, o preço do Brasil O preço da Austrália está bonito 31 dólares Quando você rende no Brasil 372 dólares Isso é louco 372 reais 372 reais É isso, exato Exato Produto de número 5 Pegamos aqui Agora o condicionador da L'Oreal Da mesma linha profissional Ele se chama Infossar 200 ml Esse aqui é um pouquinho menor Do que o outro É O outro era um frascão De 300 Isso aqui é 200 ml Lá no Brasil Ele está custando 150 reais E aqui na Austrália Ele está custando O mesmo 30,96 Isso mesmo? Uau O mesmo O mesmo É, eu peguei no mesmo site A gente vai colocar na descrição Vamos colocar as fontes, tá? Sim, sim Tá aparecendo as fotinhas aí Do produto É É, meninas Venham para a Austrália Produto número 6 Tangle Teaser Isso Sabe o que é Tangle Teaser? Não Eu sinceramente Gente, a gente foi pesquisar O que é isso Eu vi uma escova Para mim é uma escova É uma escova de cabelo Uma escova de cabelo É, basicamente é isso Mas aí eu perguntei Para uma amiga minha Aí ela falou Não, Tangle Teaser É uma escova de cabelo Que você passa lá E ele não prende No seu cabelo Que não machuca Que não deixa as pontas duplas É, não machuca Que vai sair assim um negócio lá Faz a hidratação capilar Ele já tingiu o cabelo também Fica assim Bela, plena, loura, bonita Loura, bem legal assim Brincadeira Ok Brincadeiras à parte Mas é uma escova Então que ela desembaraça sozinha Eu não entendi As mulheres, vocês vão saber Mulheres, por favor Deixa aqui no comentário O que é um Tangle Teaser Tangle Teaser O que é isso? Facilita para nós Facilita para nós A gente é A gente não entende muito bem não Mas vamos para a parte interessante do preço De preço, de preço Quanto estava no Brasil aí Eu entendi No Brasil ele estava custando Ele está custando 180 reais Porém esse site estava numa promoção De 126 reais Mas enfim, né 180, 126 reais Vamos pegar esse preço 126 reais na promoção Quanto é que ele está aqui na Austrália? Na Austrália achamos o mesmo Por 32 dólares 32 dólares Ok Ok, agora daqui para frente Dos produtos do número 7 ao 10 Vão ser somente perfumes Eu amo perfume Eu amo perfume Eu acredito que você também ama perfume Mas como a gente está aqui voltado para o universo feminino A gente pegou 4 perfumes feminino Qual que é o primeiro perfume? O primeiro perfume que a gente pegou foi o Bvlgari Omnia 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 Crystalline Crystalline 65 ml Tá Esse perfume ele está custando no Brasil Uau Pasme Ele está custando no Brasil 525 reais 525 reais É Na Austrália Na Austrália Tá 79,99 79,99 Uma boa diferença, né All right All right All right Perfume número 2 Perfume número 2 Carolina Herrera Good Girl Supreme Aquele que é um saltinho assim 80 ml 80 ml É Um saltinho assim 80 ml O que parece o saltinho da Cinderela Isso Vai passar a foto aí Isso No Brasil No Brasil ele está apenta na promoção Promoção Ele está 749 reais 749 reais Mas meu cabelo até ficou assim Até caiu Meu Deus do céu Até caiu Meu cabeluzo está danado Bom Aqui na Austrália 159,99 Que ainda está carinho Ainda está caro Está caro Eu não dou 159 para o perfume aqui não Máximo eu dou 60 dólares Ah Perfume 3 3 O Dior J'adore Ó o meu francês Dior J'adore J'adore De 100 ml 100 ml Aqui Aqui ó Aí do Brasil Ele está custando 875 reais Baratinho Está baratinho Vai dar pera ali Do seu Zé Copa ali nesse kit Isso aqui todo mundo compra Aqui na Austrália Ele está custando 189,99 Está caro Também não é barato Eu não paro Eu também estava não Você está doido Mas vamos lá Agora o último perfume Que é o Chanel Número 5 Número 5 É um dos perfumes Mais famosos E esse aqui é de 100 ml No Brasil No Brasil Está o mais barato É o mais baratinho Né É É tranquilo Tranquilo Vou comprar para minha sobrinha 3 anos No Brasil Ele está custando apenas Mil reais Cento Mil cento e cinquenta Mil cento e cinquenta Isso aqui a gente foi No site da Chanel Oficial do Brasil Oficial do Brasil E a gente pegou O preço do meu oficial Da Austrália Oficial O preço oficial Aqui da Austrália 255 dólares Que também está muito caro Que está muito caro também Que eu dou para meu namorado Meu namorado que lute Eu não vou para você Tá caro Bem E aí, Dar? Como é que você está se sentindo? Gente, eu estou louca Eu estou ótimo Com esses Não, você está ótimo Como é que você está ótimo Com esses preços? Não Eu estou me sentindo Ah, você está se sentindo ótimo Eu também Eu gostei do seu loucozinho hoje Você é a sua Como é que é o nome? Eu não sei Sleeping gown Sleeping gown Ah, ok Minha camisola 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 A gente é brasileiro Vai falar inglês? Isso, isso Respeito Ok Meu cabelo Eu acabei de tomar banho Eu estava com o cabelo Longinho Super cabelo O cabelo da Dar é longuíssimo É longuíssimo Aqui, ó Secando Nossa Está secando, né? Nossa Bem Enfim Gente, está vendo aqui O que a gente faz com vocês Então, por favor Dá aquele like Deixa aquele like Gostoso, marido Faz isso E se inscreve no canal Se você não é inscrito Se inscreve no canal Olha aqui Não vai custar nada Você é só um botãozinho Você não está pedindo Para você matar seu pai Não está pedindo para você matar sua mãe Não está pedindo para você matar Só está pedindo para você apertar um botão É só apertar um botãozinho Só isso Acabou-se Até tranquilo Está tranquilo Valeu Beleza, dá É isso É isso, Isa Show de bola Gente Aquele beijo Um beijo especial para as mulheres Valeu, mulheres Tamo junto Valeu Beijo Tchau, tchau Até a próxima Tchau